15 fatos ou curiosidades sobre os asteroides, começando com o número 1. O primeiro asteroide a ser descoberto da história foi Ceres, hoje classificado como Planeta Anão, que foi identificado pelo padre e astrônomo italiano Giuseppe Piazzi em 1801. E lembrando que em Roma há um observatório astronômico até hoje, sabia? Número 2. Quem inventou a denominação asteroide foi o astrônomo William Herschel, em 1802, e a palavra deriva do vocábulo grego aster, que significa estrela. Número 3. Até onde se sabe, existem mais de 600 mil asteroides residindo no nosso Sistema Solar, e a maioria deles se encontra em órbita, no cinturão de asteroides, que existe entre Marte e Júpiter. Número 4. Existem quase 1,4 mil asteroides conhecidos que poderiam causar um grande estrago, se colidissem com o nosso planeta Terra. Número 5. Marte se encontra mais próximo do cinturão de asteroides do que nós, e por isso tem mais chances de ser atingido por uma dessas rochas espaciais. E vamos seguindo com o número 6. Alguns asteroides que existem por aí são antigos cometas que perderam todo o gelo de sua composição, e mantiveram apenas o material rochoso. Número 7. No ano de 2015, o presidente dos Estados Unidos, em exercício na época Barack Obama, aprovou uma lei que permite que os norte-americanos possam ser donos de asteroides. E já pensou numa possibilidade de uma lei como essa aqui no Brasil? Escreva em nossos comentários, dê a sua opinião. Número 8. A maioria dos asteroides tem formato irregular porque eles são corpos espaciais pequenos demais, para ter gravidade suficiente para garantir que eles tenham forma esférica. Mas há uma minoria que realmente são grandes demais. Número 9. O consenso atual. Eldig foi a colisão de um asteroide aqui na Terra, Há cerca de 65 milhões de anos que desencandeou os eventos que levaram à extinção dos dinossauros, não aviários. Esta é uma das teorias, entre outras. Número 10. Segundo as estimativas, o nosso planeta sofre o impacto de um asteroide do tamanho de um campo de futebol a cada dois mil anos, mais ou menos. Número 11. Já impactos menores de meteoroides, pedaços de asteroides do tamanho de carros, ocorrem pelo menos uma vez ao ano. Mas essas rochas espaciais, por serem pequenas, geralmente acabam se transformando em bolas de fogo na atmosfera, e se desintegrando antes de atingir a superfície. Número 12. Existe um asteroide que foi batizado em homenagem a Frank Sinatra, e um em homenagem a Charlie Chaplin, outro a Tom Hanks, e também a Fred Mercury. Número 13. Sabia que um único asteroide pode conter uma quantidade de metais equivalente por volta de 20 trilhões de dólares? Ou até mais, pode chegar a 70 trilhões de dólares? É muito dinheiro! Vocês não acham? Escreva em nossos comentários! Número 14. E a NASA estima que o asteroide Eros, que se encontra em uma órbita próxima do nosso planeta, contém 20 bilhões de toneladas de ouro. Olha aí um motivo certeiro para a corrida espacial. Número 15. Segundo cálculos estatísticos, temos uma chance mil vezes maior de morrer em consequência da colisão de um asteroide na Terra, do que ganhar na loteria. Ninguém sabe quando isso ocorrerá novamente, como você vê nas imagens de 2013 em Chelyabinsk, na Rússia. Mas as probabilidades são grandes. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino de notificações e dê o seu like. Compartilhe em suas redes sociais. E você pode ser membro deste canal e ter benefícios como participar de chats exclusivos e interagir com nossa produção. Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto